Boa tarde, pessoal. Estou aqui para mostrar para vocês. Eu fiz uma marcação ali numa fita. Se vocês olharem aquela fita ali, se vocês querem fazer com uma carreta só, também dá. Vencer a mesma manobra como se fosse com o bitrem. Bitrem curto exige mais movimento nos braços e mais lenta aceleração. Às vezes está indo para descer e ainda tem que frear. Quanto mais lento, melhor. Eu botei aquela fita ali, é o espaço que eu vejo aqui no meu retrovisor, que sobra do peito da frente. Se vocês botar ali em cima daquela fita, botei até uma paninha vermelha ali para marcar a fita no peito da primeira carreta. Se vocês irem para trás em cima daquela fita, não deixando ela desaparecer e nem aparecer demais, ela vai retinho para trás. Esse vídeo aí foi feito para o blog do caminhoneiro. O blog do caminhoneiro aí vai para vocês. Se vocês pediram aí vai. Então assim, olhem bem. Bitrem não é condóleo. 3 e 3. Bitremzão que chama. A marcação está ali. Vou deixar passar esses caminhões. A marcação está ali. Aquela fita branca. Cuida só ali. Não deixa nem aparecer demais, nem desaparecer. Para isso, é pouca aceleração. Botar bem no lento e movimentar os braços. A mesma coisa. Tem que baixar o eixo baixo. O eixo carregado é melhor. E bem lentinho. Quanto mais lento, não precisa movimentar os braços tanto. Mas tem que movimentar. Quanto mais aceleração, aí tem que ter muita disposição no braço. Então assim, eu vou tentar ir para trás. É que eu estou aqui em um acostamento. Em cima daquela fita branca. Ó. Ó. Já vai abrir. Vocês viram que já abriram mais um pouquinho aquele peitinho ali. O que eu vou fazer? Antes dele fazer aquele movimento, que eu já sei que ele vai abrir. Eu vou botar a direção para o lado de dentro da gabine. Que daí, ó. Para o lado direito, a direção. Para o lado direito, a direção. O que é que vai acontecer? Ele vai entrar. Entrou um pouquinho que eu quis. Já, ó. Um pouquinho que entrou, já boto para abrir de novo. E tem que estar em cima daquela fita, ó. Então é um jogo para lá e para cá. Abrir é para o lado da faixa. O peitinho ali. Fechar, que já está se movimentando, é para o lado de dentro do caminhão. Abrir é para o lado da faixa. Viu? Abriu demais, porque eu quero alinhar as carretas. Alinhou as carretas, já trago de volta para dentro, ó. Direção para dentro. Já boto para fora. Tem que estar sempre abrindo e fechando para o peito aparecer aquela fita ali, ó. Olha, estou bem na lentinha. Quanto mais lentinha, melhor. Viu? Estou só com uma mão e filmando. O blog do caminhoneiro pediu aí, vai. Viu? Façam. Diga para o pessoal se inscrever no meu canal. Se inscrever e dar seus likes. E ativar o sininho. Preciso de milhares e milhares de inscritos para que eu possa fazer uma alta escola de graça. Ensinar a todos de graça. Meio canal é sobre isso. Solidariedade. Ensinar, treinar. Espero que todos me ajudem. Vocês entenderam a fitinha ali? Viu como eu vim lá da frente, ó. Bem lentinho. Aí vai. É para vocês. Tchau. 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 Tchau.